Muito boa noite, guardiões! Vamos começar o nosso episódio especial, e você vai fazer o seu site da Volunticom 2018. Meu nome é Caio, e eu sou quem vai acontecer a maluquice aqui. Começando aqui, apresento nossos convidados e residentes aqui do Keepers que estão jogando a gente hoje. Logo aqui abaixo de mim, nós temos o Spopoki. Desculpa, é o Spopoki mesmo. É, jogando com a Obazaya, a nossa Soldier Vesk. Bom, sou o Spopoki, estou jogando com a Obazaya, uma Vesk que simplesmente não para de lutar, e agora está com o cargo de mercenária. E, como jogador, eu só estou esperando para ver quantas pessoas vão me achar que eu sou homem. Eu já estou com um bloquinho para contar. Tu não acha que ele é homem, né? Na verdade, ele é mulher. Essa lagarta aí com essas cores adiante, você é mulher. Não, até você apresentando chamou ela de homem. Pois é, a gente não esquece que ele é mulher. Depois, nós temos o Yuji jogando com o Quiggy, o nosso issoc mecânico. Eu sou o Yuji, estou iniciando essa vida de RPG. Primeira vez jogando Starfinder. E eu vou jogar com o Quiggy, que ele é meio extrovertido e fala pra caramba. E também, sabe, cuida muito bem da vida dos outros. Depois, nós temos o Augustelos jogando com o Keskodai, o nosso Shiren místico. Olá, pessoal. Aqui é o Augustelos jogando com o Keskodai, o Shiren Clego do grupo. E que a benção vem para todos. Depois, nós temos o Ibrahi jogando com o Isep, o nosso Android operativo. Olá, pessoal. Eu sou o Ibrahi. Eu jogo com o Isep. Isep, não sei. E até agora eu não sei se faz nada, porque ainda estou lendo a história. Depois, nós temos o Sog, do Punhado de Dados, jogando aqui com a Raia, a nossa Lachuta Tecnomancer. E aí, pessoal. Eu sou o Sog e eu jogo as sextas-feiras com um puro punhado de dados. E eu vou jogar de Raia aqui com umas magias apelonas e maneiras pra caramba. Ah, eu sabia que você era de algum outro lugar. E, por fim, nós temos o Fael, o nosso cameraman aqui, jogando com o personagem dele, que é o Android Omega. E aí, pessoal. Eu sou o Fael, estou jogando com o Omega. O Omega, ele é um Android, tipo... eu não lembro qual era a história dele, mas a gente está aqui pra ajudar o pessoal a gravar esse jogo. Então, vamos lá. Bem, uma breve explicação de como vai funcionar essa história aqui. Estamos jogando um módulo chamado Intodeanon, que é... em busca do desconhecido, digamos assim. É um módulo que a gente chama de Quests. São aventuras curtas da Cefine Society, feitas pra serem jogadas em convenções, sabe? Por exemplo, na Gen Con, coisas assim. Então, é uma mesa que vai ter uma história comprida, né? Tipo, durar algumas horas, só que a cada uma hora, mais ou menos, a cada trecho da aventura, ela para e os jogadores podem sair dentro de um lugar. A ideia é realmente convenção. Ou seja, entra, joga um pouquinho e dá pra outra pessoa. Essa é a ideia dessa aventura. E vai ser o que nós faremos aqui hoje com essa parte aqui. Então, vamos jogar com essas cinco pessoas aqui. Aí, terminando pra parte da aventura, ela sai entre outras pessoas no lugar. No caso, vocês digitarem barra sorteio, desculpa, exclamação jogar, aí no chat, vocês se inscrevem pra jogar aqui com a gente. Então, é só exclamação jogar, joga com a gente pra próxima mesa. São cinco aventuras, tá? Elas são curtas. Eu achei curtas demais, se falar a verdade, mas vamos ver como isso sai. Bem, Starfinder é o sistema de RPG da Paizo pra jogar fantasia espacial. Então, não é sci-fi, não é simplesmente tecnologia. É tecnologia e magia juntos que criaram esse universo aqui. E todos vocês são membros da Starfinder Society, que é um grupo de desenvolvadores do espaço. São pessoas que gostam de explorar o espaço em busca de informações, de equipamentos, de armas, conhecer novas culturas, novos planetas, e esse tipo de coisa. Todos vocês são membros da Starfinder Society, certo? São membros jovens, com exceção do Ômega, que tem alguma experiência já, já participou de algumas outras sessões. Mas todos vocês são jovens. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida do personagem de vocês? Vocês queiram que eu ajude vocês a entenderem como funciona? Eu acho que é a barricada. A barricada. Eu peguei muito rapidamente aqui, mas eu vou me virar com o rio aqui do meu personagem, né? Acho que no teu caso, Yuji, você faz um teste de mecânica, se passar, você faz um tipo um cover. Tipo, a barricada é você criar literalmente uma barreira no meio do nada. Então, você, tipo, tá no meio do chão, começa a juntar uns pedaços, umas pedras, umas peças, e faz, basicamente, uma barreira que você pode ficar escondido atrás, um cover. Pode gastar uma maçã padrão pra fazer um cover pra você. É uma habilidade que você tem. No caso aqui, tá falando que é uma maçã de movimento. É a sã padrão mesmo? Ah, desculpa, é movimento. Tá em movimento, tá certo aí. Tá certo aí, tá certo. E, tipo, eu preciso fazer algum teste pra fazer a barricada, ou é só pedir? É só fazer. É só ficar lá e fazendo. Entendi. Beleza, alguém tem alguma dúvida específica? Ou... Não se preocupe, pode me parar à vontade do jogo que eu respondo, tá? Aham. Beleza. Eu acho que dos personagens de vocês, a que tá mais difícil de jogar é a Raia, porque eu não consegui terminar de fazer o que eu fiz todo do Lutos. Eu coloquei a história de vocês na própria ficha de vocês. A dela tá no PDF, eu mandei pro Sog. Não deu tempo de fazer ela. Mas ela não tem muito segredo, por ser um wizard, né, é tranquilo de jogar também. Beleza. Então, vamos lá. Ah, tá me escutado? Sim, está. Sim. Vamos lá. Todos vocês estão na Absalom Station. É uma distância espacial gigantesca, talvez a maior conhecida, que fica posicionada no local onde antigamente existia o planeta Golarion, que era um planeta que existia há muito tempo atrás, que simplesmente desapareceu. Ninguém sabe onde vai parar. No lugar dele, tem essa estação espacial. Ela é, digamos assim, considerada como centro dos mundos dos pactos, que é esta organização superplanetar, que reúne várias civilizações que se ajudam mutuamente para prosperarem. E ele é um dos pactos por duas razões. A primeira e mais importante é que existe dentro deste distância espacial um local conhecido como Starstone, que é um fragmento de meteoro muito antigo, ancestral, que existe aqui há milênios, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe o que é, mas ele tem um poder mágico muito forte dentro dele. E esse poder mágico influencia como as viagens espaciais funcionam. Basicamente, você precisa ter beacons espaciais para conseguir viajar de um ponto para outro. Tem alguém ditando muito alto, gente. Quem que é? Não sei. Talvez seja você. É possível. E é um beacon espacial para fazer viagens espaciais. Então, ele... Por ter essa estrela dentro dele, a Starstone, ele é esse beacon. Então, muitas pessoas de sistemas distantes conseguem vir para cá por conta dele. Ele é uma espécie de imã, sabe? Um farol no meio da inicidão que chega para vir para cá. E todos vocês, membros recentes, né? Acabaram de entrar na Space Society. Foram convocados para conversar com o Venture Captain, que é o título dado às pessoas que usam as missões de vocês. Que é o Venture Captain Arvin. E todos vocês, então, se você tem que morar aqui na cidade ou estão hospedados em algum local, sabe? Nesse grande espaço espacial. Se movem até este lugar aqui. A... Lower Spire. O Complexo Lower Spire. Então, é basicamente um grande campus universitário, cheio de prédios. Preciso fazer várias pesquisas aqui. E no centro dele, o mais alto dos prédios da região, é onde fica a central dessa Space Society. E vocês estão lá, todos vocês, sentados em uma sala de espera, aguardando a vez de vocês serem entrevistados pelo Capitão Arvin. Então, é uma sala simples, com alguns assentos bastante simples, retos e tal, lisos. Existem alguns equipamentos aí atrás. Vocês veem um telão mostrando notícias e novidades da cidade. E estão todos vocês seis aí. Vocês veem. Tem pessoas de várias raças diferentes aí. Dois androides. Ah... Tem dois androides. Tem um Isoc, um Lachunta, um Shiren e um Vesky. É um grupo um tanto quanto inusitado pra se reunir. Mesmo vocês sendo aventureiros, a Space Society é estranho vocês estrelarem todos juntos e não ter um humano entre vocês. É muito raro não ter um humano no meio de vocês. Já que, principalmente aqui, a Space Station é um local onde tem muito humano. E estão todos vocês aí. Vocês querem conversar entre vocês, querem conversar alguma coisa. Peraí. Fala o que tal, pessoal aí. Quero dar uma pausa aí. Pausei. Opa! Agradecer aqui a Paula ali pelo NoRush. Muito obrigado. Valeu aí. Valeu mesmo. Muito obrigado. Tipo, alguém fez uma pergunta pra mim? Como foi? Como tá? O pessoal aí tá afim de conversa. Tá todo mundo meio com climão, tensa. Ah, o homem tá com aquela cara de androide, assim. Tipo, parado num canto, sem muita expressão. A Raya tá sentada no sofá jogando do Pong no tablet dela. E o resto de vocês como estão? Eu tô interagindo com o meu filho, né? Segundo o texto aqui, né? Cara, vocês olham esse Cheering aí? Ele tem uma espécie de cápsula, sabe? De vidro. Desde a cápsula de vidro tem uma larva de um inseto. E ele tá conversando com essa larva. Que estranho. Que estranho. Cara, eu vou encher saco da menina jogando lá, que me interessou bastante. Dá uma olhada, vê o score dela, pra ver se é melhor que o meu. E Raya, e você vê esse ratinho voando em sua direção. Andando em sua direção. Eu olho de volta. Opa, e aí, tranquilo? Tá jogando o que aí? Ficando meio pescoço, assim. Eu mostro pra ele o jogo. Qual o seu nome? Pode me chamar de Kik. Kik. Esse aqui é o meu amigo Scott. Ah, e aí eu mostro o drone pra ele, assim. E tem basicamente um pequeno drone voando em volta dele. Esse drone aqui. Eu olho fascinado pro drone. Ah, interessante. E aí, qual que é o seu score aí? É alto, é baixo, é armador? Ah, do que? Do joguinho. Ah, não. Eu não tô nas leaderboards. Eu dou uma risada. Relaxa, eu também não. Eu paro o jogo e começo a examinar o drone dele. Quero saber, tipo, se olhando pra ele dá pra definir assim, mais ou menos, o que ele faz. Rola um engenharia? Acho que você tem. Não tenho certeza. Tenho. Tipo, você nota duas coisas sobre esse drone, Raya. Primeira, é que ele parece feito de sucata, sabe? Tipo, parece que ele foi pegando peça aqui e ali e tal e começou a montar o drone. Mesmo sendo feito de sucata, ele parece que funciona muito bem. Ele tá conseguindo voar aí perfeitamente e ele tem uma arma laser. Acho que não é laser, acho que é uma semi-automática debaixo dele. Então, esse drone atira, provavelmente. Ah, seu amiguinho é potente, né? Eu aponto bem pro cano da arma. Sim, no lugar desse temos que estar preparado pra tudo, não é mesmo? Concordo. E você já falou com algum deles aqui? Eu olho ao redor. Ainda não. O único que eu conversei foi com você. Você me soou mais afim de conversar, mais interessante. O resto é tão estranho, assim. Olha pra aquele ali, meio inseto, interagindo com aquilo. Eu dou uma apontada pro inseto lá. O inseto é o... Que é o Shkodai? Isso. Sim, sou eu. Você me vê ainda falando numa língua... Não sei se é conhecida pra ele, né? Assim... Com o meu filhinho, né? Segundo o texto lá. Ele tava ouvindo assim, ó. Aí quando eu volto assim, a visão... Opa, perdão. Desculpa, eu tava conversando com... Interagindo com o meu filho aqui. E mostro, né? Pra ele. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu olho assim, com aquela cara... Tipo... Olha o bichinho feio, mas é, vamos falar, né? Ela falou que é bonitinho. Não, eu só tô pensando. Ela falou, meu filho? Ela falou, meu filho? É uma cápsula de vidro, assim, sei lá. Reforçada, sabe? Tipo... E tem uma larva lá dentro. Você leva o seu filho no bolso. Ele tem que aprender o... Como é que é o mundo. Ainda mais depois das últimas tragédias. A minha ascensão ao culto e tudo. Então, é... A gente tem que espalhar a palavra, né? Enquanto a vida... A nossa vida é... É curta, mas a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Então, é... Nada mais justo que... Levar o meu filho junto comigo pra conhecer o mundo. Ou melhor, o universo, né? E a... Sejam vocês ou qualquer outra raça. O Omega tá se perguntando se ela tem backup do filho dela. Ai, meu Deus. Ô, Omega. Você nota que existe outro Android aí entre vocês. E ele, tipo... Tem uma certa semelhança com você. Aparentemente, ele usa... Mesmo tipo de arma, tipo de equipamento. Usa uma roupa parecida com a sua e tal. Tá no canto, meio na dele. E você também nota que tem outro Android aí. O... O... O Cep. Entendi. Eu só tô no meu canto. Com perna cruzada. Mas a mão dos outros. Ô, Caio. Desses aí, qual parece ser o mais experiente nesse carro? Olha, provavelmente o Omega. O Android que tá no canto aí. Que eu acabei de falar com vocês. Ele tem... Na mão dele, assim, sabe? Na... Sobre a mão dele. Tem uma espécie de... Tatuagem. Meio que chip, sabe? Um chip impresso na mão dele. Com o logo da... Desafina Society. Significa que ele provavelmente já tem alguma experiência. Começo a aproximar um pouco desse Omega. E fico falando com ele, tipo... Então... Quantas missões você já fez nessa sociedade? Ah... Mais do que você, aparentemente. Hum... Por acaso, teve grandes fatales? Algumas. Era tudo que eu precisava. Beleza. Alguém mais que interagiu com alguém? Ou posso... Avançar? Pode avançar, sim. Pode avançar. Beleza. Então, vocês estão aí conversando entre si. Eis que a... A porta da sala se abre. Uma porta automática. Ela abre, assim. E vocês veem... Essa pessoa entrando em direção a vocês. Ele é uma chunta. Assim como o... A Raya, que também é uma chunta. Ele entra, complementa a todos, assim. Bom dia, Starfinders. Meu nome é Venture Capitão Arvin. Estou aqui para lidar a missão de vocês esse dia. Estou acendo com a cabeça. Também acendo. Vocês já se conhecem de outras missões, ômega. Então, é a primeira vez que ele encontra vocês. Bem, vamos então para uma missão muito importante que será dada a vocês. Vocês já viram falar na nave conhecida como... O desidratador sem limites. Algum knowledge pra isso? Pode te rolar, um knowledge... Pode ser culture. Ou pode ser... Pode ser culture. Cultura pode ser. Não. Não, não me não falar. Eu posso falar também? Não, mas acho que não tem cultura. Eu acho que não dá uma olhada. Ah, peraí. Deixa eu... Cara, eu vou dar uma pausa. Opa, muito obrigado pelo host. Valeu aí. Rádio. Obrigado. Valeu aí. Caraca, é dia depois. Tenho, tenho. Então, pode rolar. Ah, peraí. Opa. Eu não vou nem tentar porque eu tenho menos hoje. Cultura, cultura. Aqui. Rolei. Ó, 19. Vocês conhecem um pouco dessa nave. Essa nave, o Drapador sem limites, é uma nave exploratória da SFSC. Uma nave que sai em missões por aí pra explorar muitos desconhecidos e onde nunca ninguém jamais esteve, sabe? Basicamente. Interessante. E ela fala pra vocês. Bem, acontece que há alguns meses atrás, toda a tripulação da nave desapareceu estresamente, sem deixar vestígios. Não sabemos onde estava a tripulação ou mesmo a espaçonave, se perdendo a vastidão. Vastidão, pra vocês que não sabem, é o nome da região do espaço distante de vocês. Tem os mundos dos pactos, que é a parte mais próxima de vocês, é um dos mundos principais aqui. Aí tem o espaço próximo, que são os mundos mais próximos. E a vastidão é todo o resto. Todo o resto da galáxia inexplorada ou pouco explorada é a vastidão. Então, é a região mais distante de vocês. Eles saíram pra explorar uma série de planetas não catalogados nessa região e nunca mais voltaram. Até que, recentemente, um dono de uma loja de penhores, aqui da Abstone Station, nos contactou, oferecendo a forma de vender de volta algumas insígnias. Insígnias essas que pertenciam à tripulação dessa nave. Nós decidimos comprar essas insígnias e ele aceitou, além de nos fornecer as insígnias em si, também nos fornecer informações de quem vendeu as insígnias pra ele. Pois essa pessoa, talvez, possa ter alguma informação de onde está essa nave. A impressão de vocês é bem simples. Vão até essa loja de penhores, conversem com o dono da loja e tentem descobrir o que puderem sobre o vendedor das insígnias. E com ele, onde está essa nave? Perguntas? Não, onde fica a loja de penhores? Ela fica na região da Baixada, aqui da Abstone Station. É basicamente uma loja conhecida como Jusacama Penhores. Jusacama é um VASC, um pouco mal encarado. Alguém aqui provavelmente não gostaria de conhecer. Mas, certamente, tem que ir até lá pra completar a missão. Caio, quais seriam os meios disponíveis pra gente conseguir essa informação? A gente poderia obter lá a força? Ou não? Não, ela disse pra vocês que ele aceitou dar a força pra vocês. Vocês tem que ir até lá, pegar as insígnias e obter a informação. Não será um problema. Haremos o possível. Parece fácil. Vamos nessa. Se não houver nenhuma outra informação, acho melhor a gente seguir. Bem, se vocês quiserem tentar saber de quem é esse cara, o Jusacama, vocês podem rolar Cultura 12. ou então procurar e obter informações com diplomacia, se vocês escolhem o que vocês preferem. Cultura ou diplomacia? Vou... Já rolou, já rolou. Não precisa rolar de novo, não. Basicamente, Fael, você sabe que esse Jusacama, ele é um cara bastante estimidador, sabe? Um gruta montes, um cara que as pessoas só vão atrás dele quando estão desesperados pra me dar alguma coisa. Tipo, ele não é o típico loja de penhores que você vai pra conseguir dinheiro a mais. Você vai neles e tenta vender pra outras pessoas e não conseguiu vender, sabe? Ele é um cara bastante obscuro e raramente as pessoas gostam de lidar com ele. Você sabe também? Pode falar. Não, isso significa que provavelmente ele não vai dar essa informação de graça. É, é possível. E você sabe também que palavras doces com ele não funcionam muito bem. Agora, demonstrações de força podem funcionar bem. Ele respeita muito pessoas fortes e pessoas, não posso dizer, pessoas que se mostram valorosas de alguma forma, sabe? Pessoas talvez mais fortes do que ele, ou qualquer coisa assim. Ou o Vasco que ele é. Tá, eu só compartilho essa informação com as pessoas. Eu não sei se vocês planejam conversar na boa com essa pessoa, mas não se mostrem fracos perante ele. Ele não aceita muito bem fraqueza. Fraco não está no meu vocabulário. Está os dedos. Aí eu senti firmeza, hein? E vocês, então, saem aqui da Absalom Station, desculpa, da Lord Spire, que é essa grande torre aqui, que é o campus da Farm Society, e rumam em direção a este local, né? Que é a loja de penhores. Que é a loja de penhores. Não, mais dois de intimidação não está não. Oi? Mais dois de intimidação não está não. Não, mais dois de intimidação não está não. Contra a intimidação? Não, é... Não, contra a intimidação não, é de intimidação. Porque Veskis, né? Ok. Deixa eu ver aqui, Veskis, Starfinder, já te falo. Posso passar alguma coisa errada para a ficha, é impossível. Essa RD, pelo menos, eu estou vendo só o Fearless aqui. Não, eles ganham mais dois... Contra efeito de medo, eles não ganham um bônus para a intimidação, não. Tá, então. Beleza. Então, vocês saem aí da Lord Spire, e vão em direção a loja de penhores. É uma pequena lojinha que fica lá nos arredores do Down Low, que é a baixada, a parte inferior aqui do local. Então, é um local meio sujo, sabe? Tipo, as ruas todas pichadas, tipo, um cheiro forte, às vezes, de lixo, letritos e coisas assim, sabe? O lugar é bem inóspito. Então, vocês saem aqui do Lord Spire, vocês pegam o transporte público, imagino eu, para chegar até lá. Então, vocês pegam o metrô, que roda em volta de todo esse anel orbital aqui, sabe? Chega até aqui, mais ou menos. Aqui, vocês pegam, basicamente, um grande elevador e vão descendo, camada por camada, da Abston Station, até chegar perto desse local aqui, onde, teoricamente, é a loja de vocês. Tipo, basicamente, é um pequeno... Uma pequena ruela de concreto entre alguns edifícios de metais. E você consegue ver óleo pingando nos edifícios de metais, sabe? Você tem alguns fios soltos, com alguns sparks, sabe? Esses raios elétricos saindo de alguns fios. E na frente de uma loja, tem um sinal elétrico, em neon, assim, escrito meio falhando, assim, está piscando. Zucas ama penhores. E do lado oposto desse local, tem o que parece ser uma casa de prazeres, sabe? Uma espécie de bordel estranho, aqui da Abston Station. A zona. Mais ou menos, mais ou menos, é um lugar estranho. E logo na frente daquela, tem uma porta grande, de metal. E aqui é forçada, sabe? Parece que, tipo, pronta pra aguentar algum pouco de cerco. Vocês entram? Sim. Agora. Antes de a gente entrar, só dou uma olhada ao redor, pra ver se tem alguém... seguindo a gente, alguma coisa assim. É, eu vou entrar pro último também. Tem pessoas em volta, andando, por todo o local, sabe? Especificamente, nessa rua, não. É um lugar mais vazio. Mas, às vezes, tem pessoas andando em todo quanto a canto, aí, sabe? Então, o lugar é bastante ditado. Vai sentir tumultuado. Muita gente mora aqui, então o lugar é bastante ditado. Essa música não está ajudando muito. E vocês entram aí? Basicamente. Bem, não. Opa. O vendedor é... O vendedor é... Quase rolei em iniciativa, depois dessa música. E vocês entram? Oi? Todos eles são novatos, o pessoal aqui? Sim, aparentemente são. Beleza. Você é a única experiência. Eu vou deixar eles agirem, eu quero ver como é que eles agem. Tipo, e vocês entram na loja, né? Cara, são patrilheiras e mais prateleiras abarrotadas de todo tipo de quinquilharia eletrônica em mau funcionamento, sabe? Óculos de realidade virtual aqui, algumas jarras com pós coloridos, que vocês não sabem, faz ideia do que é no canto. Pedaços de equipamento de armadura meio amassada. Cara, o local, tipo, abarrotado de coisa, sabe? Vocês entram no quartinho do fundo da casa que o pessoal enche de quinquilharia. E o local tem um cheiro meio acre, sabe? Um cheiro meio forte de répteis. E um cheiro de répteis que não se lavam a meses. É um cheiro muito forte e chega a ser de um ativo, sabe? Você que é um Vesky também, Sopoqui, você sabe que esse é um cheiro de um Vesky que não toma banho. Basicamente. Um Vesky meio sujo. E sentado sobre uma cadeira no local, vocês veem este homem aqui. Um Vesky com uma camisa regata, né? Tipo, todo malandrão. E tem um óculos estranho no olho dele, que ele está mudando, assim, para conseguir ver melhor. E ele está desmontando algum computador, alguma máquina eletrônica aí. Assim que vocês entram, né? Ele olha para vocês assim, dá uma... Olha de cima para baixo, ó. E fala para vocês. Vejo que chegaram clientes. O que vocês querem aqui, meus coleguinhas? Vejo que vocês têm um ratinho, um insetinho, e até mesmo aquela bichinha com orelhinhas. Só uma coisa, você mostrou a foto dele? Não, acho que ele não tem a foto. Não apareceu? Era para ter aparecido, gente. Era para ter aparecido, sim. Ei, meu Deus. A gente tem que basicamente tirar a informação dele. Isso, vocês iam aqui pegar as insígnias que foram compradas, e pegar a informação dele. De quem vendeu para ele essas insígnias. Essa é a missão de vocês aqui. Tipo, eu estou querendo conhecer as pessoas com quem eu estou andando ainda, então estou vendo como elas vão agirem. Era aí que agora apareceu. Ah, era aí. Rapaz simpático. Bastante. Então, é um Vesky lá, com uns olhos meio estranhos, com várias diferentes, ele está fazendo uma bebida de uma cerveja, basicamente, bastante popular aí na Playstation, e ele está lá com uma regata cheia de óleo. Então, o que vocês querem, coisinhas? Ele olha para vocês assim, tipo, ele é mais apto que todos vocês, menos o Vesky. Então, ele olha assim de céu para baixo para vocês, sabe? Principalmente para o Sock, que é o mais baixinho de todos. Bem, alguém vai querer tomar iniciativa e falar? Eu não vou fazer isso, porque se eu quiser, eu vou fazer merda. Bom, a gente está basicamente aqui para comprar as insígnias e perguntar alguém que não comprou, né? Então, eu só chego nele, falando. Bom, estamos aqui porque soubemos que o senhor vende algumas insígnias. Ah, vocês são da sociedade, certo? Exatamente. Bem, eu fui pago pelas insígnias. Vocês viram aqui buscá-las? Exatamente. Um em segundo, um segundo. E ele levanta assim, vai até uma bancada, assim, cheia de peças soltas, ferramentas. Ah, tem um sanduíche meio comido em cima também, sabe? Ele põe mão numa caixa e leva até vocês. Aqui estão as insígnias que vocês compraram. Entrega para vocês a caixa. Senhor, você usa camas. Diga. Eu gostaria de saber com quem você conseguiu essas insígnias. Ah, bem, as insígnias já foram pagas. A informação é outra história. Ela custa um adicional, se é que você me entende. Caiu, eu olho para ele e eu uso Detectar Pensamentos. Beleza. Eu meio concentro para poder saber quem que vendeu para ele, ou quem providenciou para ele. Deixa eu ver aqui. Acho que é Vontade de ser 12. Uhum. Vontade de ser 12. Eu tenho que enrolar alguma coisa? Não, é ele que tem que enrolar. Beleza. Estou vendo aqui. Beleza. Olha, você consegue detectar pensamentos proficiais do que está pensando e coisas assim, sabe? Tem que ficar um tempo se concentrando para isso. Tem que ficar uns três turnos aí. Você consegue pensar que, quando vocês perguntam o que vendeu, ele pensa numa criatura morta-viva? Diferenciar uma criatura que você não sabe diferenciar o que é exatamente, mas é alguma coisa que, tipo, está morta. Mas anda por aí. Eu fico encarando ele e meio que não ouço mais o que ele está dizendo, eu só fico tentando escutar os pensamentos mesmo. Aí ele fala, bem, se quiser a informação, apagar um pouquinho, é só um goleiro na minha mão, sabe? Preciso comprar algumas coisas. Ah, meu amigo, acho que você não precisa comprar um pouquinho mais coisas. Sabe o que o senhor precisa? Seria mais, é, tomar um banho e basicamente levar um muro na cara, se você não dizer qual foi o comprador. Vai dar rolar uma timidação. Espera aí, eu ponho a mão nele. Espere, eu tenho uma ideia melhor. É, meu caro amigo Vesky, eu tenho uma proposta pra você. Um desafio, é, de... Ô, Caio, uma pergunta. Tem algum dardo na parede, assim, da loja dele, ou algo assim? Deve ter. Beleza. Eu desafio você a um jogo de dardos. Se a gente vencer, é, você contra todo mundo aqui, né? Se a gente, um de nós, vencer... Você não acha que isso é um pouco injusto? Um contra seis? Quem disse que só será seis, eu serei seu adversário. Gostei de você. Ele chega até você, assim, passa a mão no seu ombro, assim. E aí, gatinha, tá sozinha? Eu acho que é nessa hora que a galera percebe que eu sou perfeito. Nossa, que cantada de pedreiro, né, essa? Eu, tipo... Corrigindo, eu não falei aí, gatinha. Eu falei, e aí, gatinha, tá sozinho? Lagartinha. Eu, basicamente, com um pouco de desgosto, ponho o dedo, meus dedos na mão dele, tiro e falo. Vamos começar logo esse jogo. Vamos lá, então. Ele vai até a parede, pega uns dardos e leva até você. Prefere dardos ou um bom e velho braço de ferro? Eu sou só perguntando aqui, jogador. Se jogar dardos, seria basicamente eu rolando minha rolagem de ataque range? Sim. Peraí, Caio, uma pergunta. O que ele vai usar é uma habilidade? Não. É um ataque normal. Ah, porque se fosse habilidade, eu podia usar o comunalismo, por se ele falhar, pra ele rolar, vamos dizer assim, rolar de novo, né? Ah, eu vou na chave de braço. Beleza. Então ele, tipo, vai numa mesa, assim, tá cheio de peças, assim, ele passa a mão, puf, joga pra longe, coloca a mão, assim, puf, e estende pra você. Vamos ver se você consegue me vencer. Vamos aumentar um pouquinho essa aposta. E se eu vencer, por favor, toma um banho. E se eu vencer, você toma ele comigo? Oh, você não beijava, hein? Talvez no seu sonho. Ah, no meu sonho vai ter com certeza, gatinha, lagartinha. E, Sog, você está lendo cenas na mente dele que você não gostaria de estar vendo no momento. Coisas que não podem ser desvistas. Sobe, tipo, lagartos, que ficou pulando. Aham. Que horror. Ele põe a mão em cima da mesa, você põe a mão também, e rola a força. Caio, eu queria fazer algo enquanto eles estão na queda de braço. Uhum. Eu fico de pé bem atrás da Ubozaia, e eu fico encarando o Júlio Zakama. Enquanto eles estão já forçando o braço um com o outro, eu pergunto, então quer dizer que você comprou de um morto? Beleza, ah... O quê? Ele... Paula, pode rola a força de força. Nessa hora eu já... Vou com tudo com o meu braço. Ei, rola bônus. Ah, safado. Ui, que... Ai, droga, eu queria te ajudar nessa, com o comunismo. Beleza, você conseguiu passar. Eu tenho um bônus de força, mas eu tenho penalidade por conta do negócio. O quê? Como você sabe disso? E nisso a mão dele, pá, vai pra mesa assim, rapidamente. Eu dou uma risada. Olha só, quem diria. Hum, bem, bem, você me venceu de maneira não tanto justa, mas, bem, Vejo se você sabe uma parte de informação, não tem por que eu negar a outra parte, não é mesmo? Exatamente. Bem, a... Quem me vendeu essas insígnias foi uma mulher, uma mulher, provavelmente é o Xiana, sabe? Pálida, praticamente, só pele e ossos, se é que aquilo eu posso chamar de pele. Dá um pouco de arrepios. Ô, Caio, eu posso rolar, peraí, é knowledge, né? Para? É... Descobrir... É porque tem um planeta, né, que vive mortos-vivos e tudo. Não, você não vai rolar pra isso, vocês sabem, isso é conhecimento comum, você não vai rolar pra saber isso. Vocês sabem que, entre os mundos dos Pactos, existe um mundo, que é Eox, que é um mundo em que é dominado por mortos-vivos. Grandes lites, vampiros e outros mortos-vivos dominam aquele mundo. E é um mundo que, teoricamente, faz parte dos Pacto World, eles fazem comércio, eles conversam com vocês e tal. Caraca, vampiro no mundo do Pacto, como assim? Eu prestei atenção na sessão zero do Starfinder. Hã? Hã? Do Keepers, ó. Bem, ela parecia humano, como, bem, humanos, você sabe, né, aquelas pessoas que olham nas ruas e respiram. Mas ela não respirava nem um pouco, nem piscava. E eu ouvi dizer que ela está contratando alguns, como posso dizer, músculos adicionais para ajudá-la, caso precise. Certo. Essa mulher tem um nome? O nome dela é Ezegara. Ezegara. E ela queria comprar umas coisas aqui comigo, coisas que eu não vendo. Ela queria comprar ossadas humanas. Certamente, eu não tenho nenhum escrito no armário. Então, eu recomendei ela conseguir comprar isso, ou, na verdade, talvez não comprar, mas obter isso nos Vet Gardens. E eu acho que ela deve ter ido para lá. Isso é a mista. Você saberia quais são esses músculos que ela está contratando? Bem, tudo como é. Umas pessoas esperadas em troca de um pouco de dinheiro, faz qualquer coisa. Um dos anjos de gangue, provavelmente. Agora quem? Eu realmente não sei. Se você jogar um medo ali fora e falar que eu quero alguém para dar uma alça de alguém, aparece 20. É difícil saber quem foi. Não, eu dou de ombros. Acho que nós já temos informação suficiente. Temos o nome dela. Aí a gente pesquisa no famoso Google. Vocês vão sair da loja dele? É, eu acho que vamos, né? É, já pegamos as informações. E eu dou um graças a Deus que saímos. Eu cumprimento ele de despedida e termino falando, a benção da vida e da morte é para todos. Aproveite-a bem. Tenha uma boa viagem. E vou indo. Quando você está saindo, eu vou dar uma piscadinha para você. Volte sempre, gatinha. Lagartinha. Eu só desvio o olhar e fico tipo... Mas coloca a mão no ombro dele e fala, bom trabalho. Você sabe que eu não sou dele, né? Eu acho que ninguém sabe disso. Ninguém sabe que você, na verdade, é ela. Eu falei para o Sheeran e basicamente todo mundo ficou calado. Basicamente. Ninguém nem ligou para ela para você falando isso. Não se preocupe. Esse segredo morrerá aqui. E vou andando. Beleza. Bem, vocês sabem então que as insígnias foram vendidas para esse mercador, para esse Donojo de Penhores, por uma Euxiana, uma morta-viva, chamada Ezejara. E que ela estava atrás de esqueletos humanos, ossadas humanas. E o nosso amigo Vesky falou que talvez ela pudesse encontrar isso em um local conhecido como Vet Gardens. Esse lugar é o que exatamente? Vocês podem ou rolar o Knowledge em conhecimento, cultura, ou obter informações com uma CIA para descobrir isso. A pergunta, é que nem no Pathfinder, só pode rolar se você é treinado? Nesse DC, sim. Ah, ok. É, cultura ou diplomacia, né? Isso. Vou... Diplomacia. É porque eu ia rolar só de sacanagem. Hum... Olha... Eu vou na diplomacia também, João. É, eu vou na diplomacia. Olha o que passou, olha o que passou. Caraca, o Rafinha é mais carento, mais do que você. Deixa eu ver o que rolou primeiro aqui. O primeiro acho que foi a... Não, é o que rolou primeiro e passou. Foi o Zéf, foi o Zéf. Zéf, você tá andando por aí e você lembrou desse nome, Vet Gardens. Você já teve lá uma vez. Cara, esse Vet Gardens é um local aí perto, tipo, é... Uns minutos de caminhada onde vocês estão, precisarem pegar transporte público. E lá, basicamente, era uma grande piscina onde havia reação de produtos biológicos, sabe? Culturas de bactérias, leite fermentado, várias coisas eram usadas. Uma grande piscina, um grande reservatório, onde o pessoal usava pra fazer esse tipo de... Esse tipo de reação, pra vários fins, fins industriais, né? Porém, esse local, ele foi abandonado pelas indústrias. E uma pequena família de isoque, né? Os ratinhos, comprou esse local e aproveitou que o local era cheio de restos biológicos pra fazer uma espécie de plantação lá. Então, as pessoas, basicamente... Então, eles começaram a criar uma horta lá. Então, eles plantam todo tipo de verduras vegetais, etc. E vendem com as pessoas pobres aqui do download. Então, o local era, basicamente, um depósito de lixo biológico. E virou uma horta. E você sabe que, tipo, correm aí por fora boatos de que os ralfrings também enterram pessoas pobres... Ralfings não, desculpa, os isoque. Enterram pessoas pobres lá. Que não tem dinheiro pra enterrar as pessoas de cemitério de verdade. Vão lá e enterram lá. Nessa horta. Caramba. No final é tudo adubo. Tudo adubo, exatamente. Eles contam as pessoas pra ativar de adubo. Os corpos. Caramba. Eu compartilho essa informação. Eu falo. Então. E daí era uma espécie de banheira de coisas nojentas que jogavam. Tinha várias reações químicas. Aí uma família de... Esqueci o nome da Rafa. Comprou o local. Ratinho. Comprou o local. E agora planta essas coisas. Vem. Acho melhor ele desligar por lá. Sim. Mas vamos com cuidado, meus amigos. Sempre. Devagar e sempre. Da minha família. Vamos lá. E vocês vão andando, né? Em direção a este local. É perto. Não muito longe, não. Em poucos minutos de caminhada, vocês chegam lá. Tem alguma recepção? Tem alguma recepção? Vocês chegam neste local aí. Podem se posicionar. Aqui mais ou menos. Peraí que eu tô vendo meu token. Peraí. Vocês podem puxar o token de vocês. Vocês podem vir aqui no nome do personagem de vocês. E arrastar até lá. Clica no nome e arrasta. É, mas a gente começa onde? No pontinho do mapa? Aqui, ó. Coloca os membros aqui. Põe os membros por aqui, ó. Do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Clica no Nuno. Põe os membros por aqui. Não precisa ser exatamente nesse quadrado, mas nessa região aí. Ótimo. Tipo, as ruas, né? Os caminhos. Tipo, meio claustrofóbicos e metálicos. Totalmente barulhentos e cheios de pessoas aqui da Upson Station. Se abrem, porque parece ser uma piscina afundada, sabe? Então o corredor chega num... Parece um poço estranho afundado, né? Uma parte submersa. E dentro desse poço, basicamente, tem uma quantidade ridícula de vegetais aí dentro, sabe? Cheio de mato, gramas. Tem macieiras, laranjeiras, alface. Todo tipo de vegetação aí. Tipo, entre esses pedaços de grama, vem alguns pedaços de máquinas aqui e ali no centro e tal. E apesar de toda essa região da Upson Station, que é o Down Low, né? Que é o subúrbio, essa parte mais pobre, ser super agitada. Aqui parece que você se encontra uma paz, assim... Não muito comum. Como se talvez fosse uma floresta, Talvez por ser um lugar mais vegetal, né? Um lugar mais florestal. Reina um silêncio em comum, sabe? Uhum. É... Posso rolar um Detectar Magia? Pra ver se tem alguma atividade mágica aí? Você pode rolar. É... Peraí, deixa eu... Isso não é rolar. É só magia só, na verdade. Não rola nada. É verdade. Uhum. Beleza, eu vou usá-la. Então, cara, você usa... Você não sente nenhuma hora mágica aí. Eu acho que nem vocês têm algo mágico em vocês no momento. Pois é. Ah, eu queria fazer uma pergunta sobre isso mesmo. As minhas magias, elas são magias mesmo? Tipo... Ou são... São magias tecnológicas. Cara, você meio que mescla magia e tecnologia nas duas coisas, sabe? Você, tipo, tem conhecimentos tanto tecnológicos quanto mágicos. Você hackeia a realidade, em outras palavras. Ah, beleza. Então, são magias sim, mas são magias que envolvem tecnologia. Ao invés de manipular, hackear. Tá certo. Você hackeia a realidade, basicamente. Eu... Quero fazer, tipo, test perception pra ver se... Não tem algo fora do comum. Se é que esse é o comum. Posso? O que você tá fazendo? Desculpa, eu não entendi. Test perception. Beleza, pode rolar. Não se preocupa não, gente. Esses dados são assim mesmo. Beleza. Neste momento que você está aí tentando procurar alguma coisa, você só vai em iniciativa. Vocês estão surpresos. Eu sabia. Nota? Nossa, já? Pra rolar iniciativa, clique no token de vocês. Aí deve ter um botãozinho iniciativa ali em cima. É só rolar. Nossa, rolo em dois. Ah. Uh. Uh. Pera aí. Tô aqui. É. A gente vai começar levando o chumbo dos mercenários. Vai ter que rolar a iniciativa do meu drone também? Ele age no seu turno, depois de você. Ok. Beleza. Todo mundo rolou já? Uhum. Já anulei. Pode trocar a cor do meu dado, porque talvez seja isso. 5, 6. Oi? Desculpa? O que foi? Não, só troquei a cor do meu dado. Vai ver, essa é a maçã. Beleza. E Zep. Oi. Daqui, ó. No meio do mato, sabe? Tipo, entre essas ervas e plantas, surge um humano. Um humano meio maltrapilho, com uma pistola laser bastante de segunda mão na sua mão, e ele atira em você. Ah! Cara, e acerta assim no seu braço, e começa a aquecer o seu braço, e sente um calor assim. Não chegou a te machucar, porque eu reduzi apenas a estamina. Não sei se vocês estão vendo, ou deveriam estar, que vocês tem 3 barras de vida aí, tá vendo? Nossa, quase um duplo forte. É, eu tô fazendo aparecer as barras, tem bugado essa coisa. Mas... A azul é esse também. Vocês tem 3 barras de vida. A verde é a estamina. O que que é a estamina? É uma barra de vida que recupera rápido. Então, quando vocês estiverem dando uma estamina, vocês pararem pra descansar e recuperar rapidinho, de uma vez. A segunda barra, que é a azul, é os seus pontos de vida mesmo. São coisas que demoram pra recuperar. Então, quando você começa a perder ponto de vida, só volta com magia ou com descanso de dia, sabe? Não é pra um pouquinho e recuperar. A barra vermelha é seu resolve. E é um outro pool especial que você usa pra recuperar a estamina, né? E pra ativar as habilidades de vocês. Eu acho que... Não sei vocês, mas alguns personagens tem habilidades que gastam resolve pra usar. Então, o RP que eles chamam. Que é o Love Point. Você ganha o mana do... O mana? Não é mana. Mais atlante mana. Porque é pouco, sabe? É mais um... Todas as habilidades usam isso aí. Mais atlante mana. Bem... Então, Izep. Você vê um trilha laser pegando no seu braço, assim. E esquenta o seu braço. Acabou de perder 2 de estamina. Então, vou só mexer aqui nessa barra pro pessoal ver, tá vendo? Vou tirar 2 aqui. Puff. Tem no seu estamina. Beleza? Beleza. Eu só falo. Ai. Sua vez, Raya. Você percebe que ele tá meio escondido no mato. Então, ele tem como flagem, tá? É meio difícil de enxergá-lo. Certo. É... Cara, eu vou querer... Tipo, eu pego o meu... O computadorzinho aqui no meu braço. Aperto um botão e eu vou querer lançar mísseis mágicos nele. Boa! Mísseis mágicos nunca erra. É uma magia muito boa. Então... Mísseis mágicos como tá funcionando aqui. Eu acho que eu posso lançar 3, né? Porque é a única coisa que eu vou fazer. Uma ação inteira sim. Dá pra lançar 3. Mísseis mágicos. Então você... Tira o computador do seu braço. Aperta umas teclas. E meio que... Surgem... Uma espécie de pequenos vórtices... Dimensionais, assim. E esses vórtices saem 3 pequenos mísseis. E eles vão em direção àquele homem lá. Pode rolar. Eu acho que é... 3D4 mais 3, digamos. Isso. Rapaz. E cara... E os mísseis mágicos saem aqui em volta da Raya. E vão voando em direção àquela criatura ali que acabou de atirar. Aquele humano. E tchuuu. 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 E explodem nele, cara. Ele tá bem machucado. Ele ainda tá vivo. Mas ele é machucado. Puff, puff, puff. Ele aaaah! Grita de dor lá. Ô Bozai, a sua vez. Tudo bem. Eu consigo, tipo, ver o cara? Ele tá meio escondido ali. Você consegue, mas ele tem consummate. Então essa coisa a gente vai encerrar, se eu não me engano. Consummate tá consummate. Ok. Aqui... Também existe fato de ajude? Ah... É chamar guarda de step. É massa de movimento. Ah, porque eu queria pegar o meu... Canhão. Chegar até aqui. E tentar atirar nele. Cê pode fazer isso. Cê pode sacar uma compassion move action. Nossa, vai dando um saco seu canhão de reação leve. Mira ali e atira. Cê pode clicar... Oi? Eu cliquei, mas não deu nada. Tem um... Tem um... Tem um... O seu token tem um... Botas pelo canhão de reação, não tem? Sim, eu cliquei nele. Tá dando um desboqueiro. Tem que clicar nele e clicar na criatura. Viu? Clica no token. Clica no botão. Aí clica no inimigo. É, tá dando type erro. Até porque eu clico no canhão. Pera aí. Vai ter um erro no seu negócio. Ahn... Já vejo pra você rapidinho. Cadê, cadê, cadê? 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 Clica no botão de reação, né? Tá com o Enes, alguma coisa assim. Tá com o Enes, alguma coisa assim. Ahn... Ahn... Clica no botão do grupo. Clica no botão do grupo. Agora vai. Agora vai. Ok. Tá lá. Tá aí. Foi? Ahn, deu erro. Não. Ahn... Eu fiz de errado nesse... Eu to clicando, mas tipo... Não vai no alto. Olha o alvo target, mas não vai Bem, eu vou tirar isso aqui Tenta agora, depois a gente corre essa parte que deu errado Cara, vocês veem a Obazai atirar um fucking canhão E ela atira balas, cara E esse canhão tem uma peculiaridade muito interessante É uma arma tradicional Vesk Que ele usa o próprio solavanco da arma Pra ele pulsar a bala mais forte pra frente ainda É meio de usar essa energia pra jogar pra frente a bala E você atira nele, acerta bem pra caramba Mas como ele tá no mato, ele tem chance de você ter errado o tiro Alto ou baixo? Você ficou aqui? Alto Eu tô falando sozinho? Eu falei alto Alô? Caio, você não tá ouvindo? Ele falou alto Caio? 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 Ahn... Alô? Me ouvem agora? Gente, a gente tá te ouvindo sempre, na verdade Você que tá ouvindo Ahn... O que aconteceu foi que... O que aconteceu foi que... Como fala? Como... Eu tô... Esqueci a palavra, droga É... Tem que falar? Aí ele zoa Perfeito Tá... Resolveu? Peraí que eu treino duas vezes, cara Tô ficando louco É que eu falei alto Eu rolo aí no D100? Isso, rolo no D100 Pronto, resolveu Como eu tô falando por esse conto aqui, ele me desfogou Basicamente Rola um D100 pra mim Alto ou baixo E rolo um D100 Rola um D100 Você falou alto ou baixo? Que eu não vi Rola um D100 Rola um D100 Que eu falei alto Beleza Cara, e você acerta o canhão E tu 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 Você vê as suas balas penetrando e explodindo, cara Tu 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 Ele caiu no escudo e metralhado A roupa dele Pôndo sopada de sangue E ele cai atrás Puff Soltando uma pistola leger da mão Sua vez, Cep Deixa eu ver Já que eu vi que o inimigo foi eliminado Eu vou tentar dar uma olhada ao redor pra ver se tem mais Fazer o que? Desculpa? Procurar por mais inimigos Beleza, rola a Perception Ok Cara, você percebe Tem pessoas escondidas Eu também tenho uma habilidade Mas eu to esperando a minha vez, né? Isso foi uma ação de que? Provavelmente foi a sua ação inteira Fazendo isso Ok Tem um movimento se você quiser ainda Claro, mas isso Acho que você ainda não sacou a arma Mas eu queria perguntar Se sacaram essas movimentos É, é sim Ok, então eu vou pegar minha pistola Não sei Olha as pessoas sacar pistola Provavelmente no meu escenário 1 Cara, ele vai atirar nessa Vesk Que aparentemente Tá fazendo estrago nos companheirinhos dele E vem aquele tiro laser em você, cara Mas ele atira longe, assim Pra cima aí, tipo Você só baixa e você vê que ele tá passando Sobre sua cabeça Raspão Ômega, sua vez Eu tava falando com o português Tá, Caio, eu vou tentar uma coisa Quanto tempo demora pra descer essa escada? Só soltando e deixando cair? Você vai achar uma onda de queda fazendo isso Ah É um passo, basicamente Tá É uma acima de movimento pra descer lá embaixo, basicamente Ou uma coisa de jogar Essa é uma onda de queda Dá pra rolar a crevacia? Alguma coisa pra diminuir não, né? É, eu ia parar aí Dá? Tá Tá, vou fazer esse então Vou tentar pular lá embaixo Vou tentar diminuir E... Vou rolar a crevacia Exato, pode Pode rolar Pode rolar Pode rolar a crevacia esse Beleza, seduz Toma só um desse de grande queda Toma um monstranete E você sai voando Pula aí E dá uma Uma pequena volta no ar Assim Pra cair com os joelhos arqueados Pra reduzir um pouco a queda Se ela se machuca Bastante Mas... Tensão de movimento ainda, né? Sim Vem até aqui E pego Entra em hide Aqui atrás Com stealth Você vai até aí E se esconde Atrás do mato Fala seu stealth Beleza Beleza Tá bem? Jazzy Caramba Beleza Este aqui Ahn... Essa pessoa que apareceu aqui Diferente dos outros Que são apenas humanos, né? Ela é um pouco diferente Tipo... Vocês tão vendo Essa pessoa aqui Dá pra ver que é bem diferente É Tipo... Tem o rosto todo deformado Com alguns circuitos impressos Meio pálido Meio cadavérico Sabe? Uhum É algum tipo de morto-vivo Entendi Esse solar é uma caçata É tudo da sua imaginação É, exato Ele não existe Ele não está aqui hoje E... Ainda não E esta aqui Atira Na... Em você Tá mais do lado aqui Pode mandar Dezessete te pega? Contra a energia Energética É... Isso é uma boa pergunta Clica no seu token Ou... Lá em cima tem o botão defenses Clica nele pra você ver Ah ok Só um minuto Ó... Vocês estão vendo aí no chat Todas as defesas do seu personagem O... EAC É a CA Contra dano energético Ah... Raios lasers E coisas assim No caso é energético A outra Que é a C É contra dano kinético Então pancadas Balas e coisas assim E o outro É contra manobra de combate No caso foi kinética Eu dei um tiro Rolei acho que dezessete E te peguei Pois é, chegou pronto Então foi quatro de dano Então você pode tirar da sua barrinha verde Basicamente que é a sua estamina Laser tiro e porrada As defesas dos três né Pois é E... Eu... Ah... Atirei em você Acertei assim no seu ombro Sabe? Sobre como você ficar quente Sabe? Esqueceu do que Aqueceu muito com o laser Ainda não te machucou Mas tá muito quente Sabe? Cê acha que... Doeu Que isso Toda vez Ok Ahn... Eu posso gastar ação de padrão É... Vou pegar minha arma também? É... Movimento mas pode É porque... Se não eu vou ficar desarmado Eu não vou ter... Porque eu vou ter que mover daqui Eu não consigo aceitar ninguém daqui Se ele gastar padrão Ele pode usar como de movimento Se ele gastar eu vou usar meu drone Eu vou usar meu drone Eu vou usar meu drone Vou gastar um ponto de movimento Pra usar meu drone Beleza Então se você gastar uma ação de movimento sua Você pode fazer seu drone andar e atacar Basicamente Sim O drone anda... Deixa eu ver... Acho que 30 também 30? Ok Ele voa né? Peraí, já te falo Eu não sei também Não, 30 voando Beleza Ele voa 30 Mas pode controlá-lo aí basicamente Então... Vou controlar ele até... Aqui... Deixa eu ver... Qual é o range da arma dele, hein? Ah é... Acho que é... É uma Azimuth né? Peraí... É uma Azimuth né? Peraí... Não, é mais um laser Ah... Vou iluminar o mercenário Vou colocar esse aqui, ó Beleza Como ele tá longe do seu drone Ele se esconde no matinho Ele tem cover, tá? Ele tem... Tem que ser rápido Eu acho que... Se ele tivesse mais próximo Se ele tivesse mais próximo Se ele tivesse mais próximo Aí não tem essa penalidade Que tá mais difícil Pegadonar a camuflagem Ah... Uma pergunta... Esse aqui tá... Mostra? Dá pra ver ele? Claramente? Todos eles... Todos eles são em camuflagem Mas ele tá mais perto É mais fácil de você chegar nele Ah, então eu vou atirar nele mesmo Beleza Daí? Ou você aqui é um pouco mais pra frente? Aqui ainda leva penalidade? Ainda leva Você tem que tá... Menos de... 20 feet Só um pouquinho só Aí você ignora Vamos pra cá então Ah... Tá... Pra rolar o... Aí clica no seu drone E aí deve ter drone em semi-auto Aí clica no... 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 Caramba Caramba E cara, o drone acerta um tiro bem dado nela Ela... Baleia assim... Ela... Ela tem uns tiros assim... Rascam... Uma bala correu no ombro dela Ela tá viva ainda Eu ia dizer... Ela é uma ghoul Ela não tá viva Mas vocês entendem... Ela fica nas... Ah... Valdição! Grita! É... Eu vou pegar minha arma de... É... Como fala? Gastando uma ação padrão E termina assim Beleza E você saca a sua arma no próximo turno O mercenário 2 que tá aqui Ele se enfia no mato e atira em você, Raya Com a pistola laser dele Beleza Tchum! Tchum! Catorze contra sua energética Te pega? Ahn... Eu acho que pega Pega... Pega Então é 2 de dano Ele dá um tiro Tchum! Pega de raspão assim no seu ombro Fiquei um pouco com oquecido com a do laser Ele aquece bastante É, pegou É 13 Beleza Bem Kaskodai Beleza É... Primeira coisa A minha habilidade de sentido a cegas Diz que ignora Forma de camuflagem visual e invisibilidade, né? Apesar de criatura que eu não vejo Ainda tem ocultação, né? Então, de certo modo Eu ainda consigo ver o... Os mercenários e o morto vivo, isso? Peraí Já te falo Tô falando do bad sense da sua raça? Acho que é do bad sense da sua raça Blind sense não é tão forte quanto blind sight Então eu não sei como tá funcionando no Starfinder Acho que, tipo, você só percebe as criaturas e as criaturas Mesmo que elas estejam em invisibilidade Escondida Mas, é Ela ainda tem... Ainda tem... Ainda tem... Ainda tem o consuminte Não faz muita diferença Só que elas estão aí Você sabe que elas estão aí, basicamente Mas você não sabe exatamente... Perceb... Perceb... Tipo, você não percebe elas perfeitamente bem assim, sabe? Sim As criaturas estão aí, você sente a presença delas Ah, eu sei que... Sim, mas não... Exatamente, né? Ah Beleza É... Vamos ver... Hum... Vamos ver... Hum... Vamos ver... Pior que... Ele tá muito... Ele tá muito... Ele tá muito longe pra poder... Chegar no morto-vivo Você pode se movimentar Você pode andar Você pode dar uma move action e uma standard action depois Se você quiser usar magia ou atacar É, eu queria... É porque eu queria usar magia... De ferir mortos-vivos nele Ah, é uma magia stock Mas o pior que tem é usar o mercenário Então eu vou usar... Ahn... Tem algum item em volta, assim, para poder usar o projétil telecinético? Sim, tem, com certeza tem Usa o drone, pô Caraca, 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 caraca Continuou! Mas vai precisar ficar mágica Não, ele não, né? Tô com certeza Mas... Pode usar o mercenário tranquilamente Vou usar, então Vai ser ele É... Vou usar... Deixa eu ver... O que tá mais próximo, então O mercenário? Dois Esse aqui Beleza Então... Esse é um ataque também, se não me engano, né? Deixa eu ver É É Então, ó Clica no seu personagem Clica... Lá ele tem em cima lá o... O... Spell Clica nele Clica no meu personagem em inglês Spell Teleknek Tipo Jackpile Tá em inglês lá em cima Achei Clica no meu personagem em inglês 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 Ih, rapaz Eita Passou longe Então, cara Você basicamente faz... Você levanta uma pedra Do chão E tenta jogar na cabeça E erra dele Mas se você jogar muito longe Ele abaixa a pedra E bate aqui na frente Só erra Mercenário 3 Mercenário 3 Mercenário 3 morreu Raya Sua vez Ah... Eu consigo daqui Atirar uma Stick Bomb Grenade Aqui? Ou é muito longe? Ah... Você consegue Tipo... Você tem penalidade Mas pra acertar o chão É fácil Não tem muito segredo, sabe? Certo Se eu jogar aqui Então é 10 feet em... 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 Raio? Até raio É, isso Aham Beleza, eu vou tentar jogar aqui mesmo Então Ahn... É só um ranged? Isso Não, é troll Eu acho que se você clicar no seu personagem Deve ter um botãozinho pra fazer isso Ah, é, é troll Deixa eu ver Ahn... Deixa eu ver Lá em cima Tem sim É, tem É clicar no personagem Porque eu acho que eu coloquei mira em personagem É E clicar no coca-bira no chão, mas... Nossa Bem, pelo menos ela acertou na perna no chão Beleza, então eu tenho que rolar... Ahn... 8 de reflexos Meu Jesus Beleza, acho que os dois passaram... Vocês passaram parecem nada? Não Ahn... Deixa eu ver Eu não sei como funciona também Eles passaram, ou seja, não recebem 2d4 de dano Não, acho que não dá dano É 2d4 em Tangle Não é dano É 2d4 em Tangle Ahn... Deixa eu só ver como isso aqui funciona exatamente É... Eu acho que eles passaram... Você joga a bomba lá... Tuf... Eu não sei o que acontece se você passar um teste... Acho estranho É... Eles esquivam da bomba basicamente... Joga lá... Tuf... Oh Bozai, a sua vez Para descer na escada... Tenho que gastar ação? Um aceno e um vento para descer a escada Uma... Só para descer a escada? Porque eu não vou ter mais... Que andar mais Não, não... Você descer esse caderno o seu momento inteiro Se eu pular e fazer acrobacia? Se você pular, você está dando a necessidade de dano Se você passar acrobacia, eu dou a necessidade de dano Ok, eu tento pular Deixa eu rolar aqui a acrobacia Então... O Bozai corajosamente... Desjoga no chão Ah, pera... Se eu usar acrobacia e pegar no chão, eu ainda vou poder atirar? Vai, vai sim Ah, ok Você pode descer e atirar também, não tem problema Pô, sabia que era o dado, rapaz Então você pula no chão Tem um gato meando desesperado aí E você está matando ele de dano Dano de queda E você pode andar até, inclusive E atirar Posso... Eu já gastei 5 10 5 20 Posso chegar até aqui? O bicho ainda vai ter cover? Não Perto não tem Só deixa eu chegar um pouquinho mais pro lado Pra não ter um pouquinho de penalidade E... Vou atirar com o canhão Você está andando até aí Com o seu canhão E você está meio machucado Você está quase todo indo embora Você pula no chão Seus joelhos hackeados Machucam um pouco, sabe? Você sente... Com aquela dor no seu pé Do pulo Você vai até aí Pega o canhão E atira No gul Aquilo foi aquele 19 Hahahaha Eu quase ia falar Eu falei que você era o próximo Mas não Você atira longe Muito longe Cara Zaps Sua vez Ok O Caio Digamos que eu sem querer Deixei uma granada cair Desde o lado desse cara Essa granada vai me acertar Aonde? Aqui no cara de baixo? Você vai jogar uma granada... É Não, porque é lá em baixo É 20 feet de altura essa ponte tem Entendi Então não Ponte pega Então eu vou cuidadosamente Deixar minha granada cair ali Beleza A sua granada... Não deu... O dano foi 4 O dano... Tá O dano tava meio errado na rolajinha Não, é que o dano é separado ali Tá no precision Beleza Reflexo pra metade Eu rolo Beleza Eu pulo pro lado Esquivo das granadas Mas eu tomo 2 de dano ainda Uff Granada tão bom zé gente É É É que vocês não tem profissionais com granada Acho que a pessoa que tem Acho que é o Zaya Não precisa usar granada de ver Pois é Eu tenho mais de 4 nisso É Mas enfim Dá pra parar de estragar a plantação dos caras? Estragaram do Salfrey né cara Muda minha família caramba Salfrey não Os Isoc Tem mercenário 1 Tem mercenário 1 Ele anda até aqui E atinge você com uma pistola Azimuth Obzaia Que ffff Aquele laser em você assim Só que tipo Pega na sua armadura Sabe E o tiro é meio que refletido pra longe Omega Sua vez Ah Eu vou Vim pra cá Como ação de movimento Eu Como parte da ação de movimento Eu puxo A minha daga de combate Vem equipar ele pelas costas E ataco ele com trick attack Porra Porra Só acima de 20 Passou Acertou Ih cara Aí você chega e enfia a sua daga nas costas dele Pfff Ela é uma daga né Um bastão de tático Não Era pra ser uma faca Mas não dá muito errado Foi Tem mais 3 bônus do trick attack Ah que você pegou Eu peguei, peguei Beleza Você pá Enfia as costas na faca das costas dele Ele sente assim Aaaaah Ele ainda tem pé Mas tá muito machucado Beleza 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 Vez do Ghul Aaaaah Ela vem até você Obzaia E te morde Ffff Só vem Doze contra a Seacnética Não te pega não né Nope Então cara Ela vai te morder Mas você levanta a mão assim E ela morde a sua armadura Cara Você vê que os dentes dela Possando E arranhando a sua armadura Tipo tirando a pintura Sabe Mas não consegue te acertar Quig Sua vez É Se eu atirar no No Ai eu não consegui falar esse nome Que é muito complicado É Eu sofrer a realidade Você sofre Tem que tá lá embaixo Pra não sofrer Não No caso O drone Ah Ele não Ele não Não Por causa que ela Ele tá em combate Com a Albuzaia Aaaaah Putz Eu não sei se tem Se tem Starfinder ainda E Starfinder ainda Putz Por que ele não tem Starfinder ainda 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 Ah Eu não sei agora Se eu desistir Starfinder ainda Pra Finder teria Bem Como eu não achei Eu vou dizer que não Basicamente Ok Mandar apoio aéreo Só para Vamo Vem pra cá E vamo lá E o drone anda mais um pouco Mira seu canhão E atira Sim E você acertou Caraca Essa tia tá certa Deve tá certa Essa tia É O cara já foi Mas eu vim de ver que a ficha dela Deve tá errada Provavelmente É E a ratinha ainda tem Ação Seria acertada Era 11 É Boa Beleza Você tem que ter uma ação padrão Sim Quick Aí eu posso trocar Tipo Usar ela pra Poder Sei lá Movimentar alguma coisa Tipo Lógico Pode sim Normalmente 30 bits Isso Ok Acho que se fosse pequeno Seria um da 20 né Não Ele é da 30 Aqui Aqui não tem sua diferenciação Ah tá Vou pegar um cover aqui Você aí se escura atrás da Raya Do mago Mas a gente chama a Raya de cover É Ela é Minha segurança Primeiro lugar Beleza O mercenário 2 Vira pra você File Joga a pistola fora Saca um martelo E desce a martelada Em você Ahhhh 16 contra uma Dura Kinetic Te pega? Em cima 5 de dano Puff E você se sente a martelada Assim na sua barriga Sabe Dói Cê gosta um pouco de sangue Cê gosta um pouco de sangue Chescodai Sua vez Hummm Dá pra eu chegar até o O morto vivo? Ahn Cê consegue chegar até aqui embaixo Nesse turno Vim até aqui e descer a escada Se você quiser Beleza É Eu desço E Uso Não Cê acabou seu turno Cê chegou até aí e descer a escada Ah então é só isso Então beleza Beleza Raya a sua vez Eu saco a Azimuth Eu venho pra cá Eu ainda consigo atirar? Ou não? Consegue Só dou 30 né Isso Ele atira assim Eu atiro nesse cara O cara apenas tá em cover Mas pode não dar bala Cover não É Não foge Que lá você vai meu cover Que lá você vai meu cover Cê errou Cê atirou assim Cê botou fogo num tomate Cara O tomate tá assistindo Tomate 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 Beleza Sua vez Obzaya Ok Já que tipo Ela tentou me morder Mas tipo Eu defendi com meu Outro braço Eu vou deixar esse meu Outro braço Carregando a arma Que eu tava usando E com O outro braço Que eu tava usando Pra apertar o gatilho Dá Um ataque de garr Beleza Dá uma agarrada Nela Na cara Da boca do viúvo Só vi um lagarto Batendo no zumbi Não é todo dia que cê vê isso Maldito A minha CA tava errada A minha CA é maior Do que aquilo A minha CA é Ah então Não sei por que eu tomo isso Dá sentido A minha CA Contra ataque Kinetic é 12 Então ela esquiva de você Tá difícil esse combate hein Zep Já pra mim sim O Kai Kai aqui seria considerado Que ação É Um movimento seu Pena 5 feet De seu movimento De jogar Ok Então se eu me jogar Você ainda ia ter Eu ainda ia ter ação Eu ia levar 2 dc de dano Mas se você usar acrobacia Você pode diminuir pra um dc Isso Você pode tá caindo Se não for nenhum Se meu plano é Cair Não Meu plano é Pegar a faca Que eu acho que é ação de movimento Cair E meter a lambida nele Acabou seu turn Mas se você pegar a faca e cair Acabou seu turn Vai fazer isso? Vou Então você pega a faca e se joga Rod Qual é o acrobatic Isso aí É Daqui um pouco o pulo também Pô Todo mundo pulando Todo mundo pulando Você tomou só 1 de dano cara Você caiu assim Você caiu em cima da vegetação Sabe? Você caiu em cima de umas ervas De uns alfaces E tal Foi uma cenoura cara Ia doer essa cenoura Mas não foi Mas você caiu bem Nossa cenoura Vez o meu cenário 1 Ele tá aqui atrás Ahn Ele atira em você Obzaya Pode Pode Doze contra a sua energética Te pega? Nope Beleza aí Seu laser bate na chamadura E refletido pra longe Omega Sua vez Bom, eu aproveito que o Zepp Chegou aqui Eu dou um passagem de pra cá Tinha que ataque flanqueando Ô rapaz Então tá os dois ladinos flanqueando Cara, tá ferrado Ou não Ou não Ou não Eu acho que tá sim Por causa do flanque 11 pega ele Flanque dá mais um Não, quer dizer Acho que mais dois Tem o trick attack também Deixa ele fat-fitter Ele perde CA também Ele perde 2 de CA Mas pegaria de qualquer forma E você mata ele Se a gente pega a sua Solava o knife E enfia Tipo Na barriga dele Ele cai morto no chão Passei nos androides Os androides Matando os mercenários Beleza 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 a criatura Ela te morde novamente Agora eu te acertei É 6 de dano Então você vai tirar 1 de dano da sua Da sua SP E os outros 5 da sua HP Então você se machucou de verdade pela primeira vez cara Tipo ela te morde assim seu braço Sai sangue de verdade E rola pra mim fortitude Ok Ah maldita Pode clicar aí na Em forte aí na Na sua defesa Tá vendo? É, não tá dando Ah tá, pera Tem que clicar no token Nossa, já tá mostrando aí Mas precisa clicar em forte Pronto E Rapaz Você está paralisado Sim Por um turno Ó A mordida dela cara Ela te morde assim Você vê ela injetando Energia necrótica em você Sabe? De repente você fica Fica paralisado Você tá num choque assim Você tá parado Isso aqui é Isso aqui Se fosse uma aventura normal Seria a morte Sua vez, Quig No meio da minha paralisia Eu só dou O famoso Charles Neger E o Ugly Motherfuck Eu Caraca velho Vou ajudar a menina Vamo lá Acertou Eu sinto que ele matou Acertou 3 de dano cara Ainda não morreu Tá quase Agora eu vou gastar Pra eu atirar nele também Mas provavelmente eu vou ter penalidade né Cara você vai ter Sim Chance de errar Minha chance Aham Mas rola aí Mas vamo lá Tendo 5% de chance Ainda vale Se você quiser não ter penalidade Você pode se jogar aqui no chão E atirar Vai tomar dano Só que eu acho que vai levar 2 de 16 Não Tô confiando na minha sorte Beleza Alto ou baixo Quik Alto Pera você rolou club Pera você rolou club É verdade cara Eu rolou club Pera você errei Tem um erro aí Pera aí Eu vou corrigir isso aí O Quik arremessou o club dele lá embaixo Ele tá na cabeça Ele tá na cabeça Eu tenho um erro Eu esqueci de trazer pistola hoje Pega club Ele zaga Seu primeiro ataque é o club Eu corretivo que tá errado Se eu fiche aqui É verdade Esse só tá invertido Seu ataque 1 É a pistola E o 2 é o club Corrigi aqui Ah tá Pronto Resolviu Eu nasceu errei 3 Eu deveria ter pedido baixa Mercenário 2 Tá morto né Que escondais Sua vez Você viu seu amigo lagarto paralisado cara Beleza Vou me envolver até ao lado dele E usar cura Não pega aí Usar cura não Usar Ferir mortos vivos nele Ó Ferir mortos vivos É uma habilidade que você usa em conjunto com a sua cura Se eu não me engano Você tem que usar canalizar cura basicamente Você gasta 1 RP Certo? A barrinha vermelha que você tem aí Então você gasta 1 deles Cai pra 4 Certo? Certo E você... Você é como ação full round action Você... Todos os aliados podem curar 2 D8 de vida Uh, rapaz Os Kuristanos Os Kuristanos Kuristanos né Se você quiser gastar mais um ponto de Resolve Além de curar os aliados Você vai machucar os inimigos Só que você tem que estar aqui ó É full round action fazer isso É full round action Ah Ah, beleza Se você gastar mais um instando Você fere os inimigos também Você vai fazer isso? Sim Beleza Então você basicamente vai andando até aí Tipo levanta o seu cajado lá E manda uma energia cajante muito forte Os cajados Os cajados Os cajados O vovó Caraca O força vai adiante muito forte sai de você Ah vai vaporizar o morto vivo Tenho certeza O inseto ficou doido Todo mundo aí cura Rola 2 D8 Ah ele já era doido? Pode enrolar 2d8, são bestelos. E os cristalina também? Pura? 2d8? Isso. 2... D... 8. É barra R, 2d8. Ah, é barra... Opa. É barra R, 2d8. 2d8. Ah! Eu rolo pra você. Pronto. Rolei aqui. Então cara, todo mundo em volta cura 7. Beleza. Aliás... É, foi 7 que eu rolei. Ou tem outra coisa. Curam 7 e ele toma 3 de dano e cai. Cara, você levanta a mão assim. Naquela engenha de diapositiva, todo mundo vai curar 7. Então você escura o primeiro HP. Aí você escura a sua estâmina, basicamente. E o cara evapora. O cara... Derrete o outro dia. Ele cai no chão assim. Tipo... Apenas roupas. Porque toda a pele dele foi evaporada com isso. Eu paralisada... Ele finalmente alcançou um descanso eterno. Eu paralisada tento olhar pro Shiren e tento também dar um joinha. Paralisada assim. Ele levanta o novo assim, sabe? Paralisada. Paralisada. Beleza. Aí ele fala... Eu me entrego! Eu me entrego! Eu trabalhei pra esse cara! Se ele morrer ele não me paga! Eu me entrego! Eu tô apontando a pistola pra ele, mas eu guardo e ponho no cubo. Ele joga a arma fora, joga o martelo fora! Eu me entrego! Não me matem! Eu vou curando o restante dos meus aliados que estão feridos. Acho que agora o pessoal agora sozinho. O único que tá ferido sou eu aqui, pra falar a verdade. É. Então é... Tô te curando! Ah, é... Saí da paralisia? Sim, eu não tô no sol. O cara provavelmente virou poeira. Só chuta poeira. Maldito! Bem, sabe o que vocês iam fazer aqui? O seu chefe... Ele... Trouxe... Pegou, na verdade... Mais insígnais... Que... Nos chamam a atenção. Pô, brother, eu não sei de nada não. Só apenas me contratou pra ficar aqui vigiando ele enquanto ele cavocava a terra aí em busca de osso, cara. Sem não. Caraca, esse sotaque. Caraca. A Neymar do Vivo era cachorro, porra. É... Gente, eu tô afirmando a intimidação. Hum... Pode ir. Escutar aqui. Se você trabalha pra ele, com certeza sabe de alguma coisa. Fale agora. Você sabe o que a minha raça faz com pessoas que não respondem direito, sabe? É... Foda. Vai. Deixa eu falar em cima. Vai. Vai. É... Mas talvez ele tenha alguma coisa lá. Não sei. Se vocês não destruíram ele, importante. Talvez tenha, sei lá... É o computador dele. Não sei. Procurem por um cara lá. Ele não tem nada com isso, meu. Nada com isso. Eu juro. Ó... É minha mãezinha, cara. Não tem nada com isso, não. Beleza. Eu... Vou... Procurar... Um negócio onde ele falou. Beleza. E vocês encontram, basicamente, no corpo dele, né? No corpo desse aquele... O que sobrou dele, porque ele foi evaporado, né? Basicamente... Um computador de mão. Um tablet, basicamente. Opa, opa. Com licença, posso fuçar? Já estamos fuçando. Dura um montinho no corpo. Exato. Tipo, basicamente, nesse corpo aí tem... Nesse corpo, não. Nesse computador aí, tem a... Tipo, tá com senha, sabe? Sem conseguir invadir o sistema. Sem conseguir ter informação daí. Você vai tentar fazer alguma coisa? Eu desço e peço o... O computador pra dar uma olhada. Ah, louco. Uma última coisa. É... Enquanto os demais verificam os... Os dados, os documentos, essas coisas do... Deles, eu vou enterrando, né? Eles podem ser nossos inimigos, mas mesmo um inimigo merece pelo menos um enterro digno. Então, eu tô ajudando a enterrar os corpos do... Você vai achar vários ossos aí. Nossa. Né? Eu ainda tô, tipo, apontando o meu canhão pro mercenário. E eu só pergunto pro que tá mais próximo, provavelmente o Omega. Falou. E esse cara aqui. Que a gente faz. Pô. Bem... É... Vamos levá-lo... Para as autoridades. Eles vão saber o que fazer com ele. Beleza. Bem, enquanto vocês estão aí tentando ver o computador deles, vocês podem enrolar com o Peter pra tentar hackear o computador deles. Uau. Eita! 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 Apera de mim, tá ligado? Ele descobriu o passo. Mostra-me seus segredos, computador. Basicamente, coloca o dedo no computador assim, sabe? Se concentra e hackeia a realidade e o computador junto. Cara, você descobriu que esta pessoa aí, esta indivívida que não é mais viva, né? Essa GUM, fazia parte da Frota Cadáver. É basicamente isso. O que é a Frota Cadáver? O Opsen, que é os Mortos Vivos, né? Ele tem um grupo de pessoas, uma pequena... Como posso dizer? Grupo precedente de pessoas que não aceitam trabalhar em conjunto com as pessoas vivas. Acham que é, tipo, uma desonra para a cultura oxiânia trabalhar com pessoas vivas. Então, eles resolveram se separar de Opsen e formaram a Frota Cadáver. É um grupo grande de pessoas, de mercenários que tem as margens da lei que desafiam o Pacta Worlds. Ela faz parte desse grupo. E você sabe que ela faz parte de uma nave conhecida como o Trenódia Sem Fim. Tipo, a Trenódia Sem Fim é uma nave que vocês têm as coordenadas dela. Ela está parada no Drift. Drift é a dimensão paralela que, no mundo de Starfinder, as pessoas usam para viajar entre diversos mundos. É o hiperespaço daqui, basicamente. E, aparentemente, ela está quebrada. Tipo, ela teoricamente enfrentou uma outra nave, quebrou. Eles conseguiram fugir da nave, mas quebrou completamente o Drift Engine deles, que é o motor que faz eles conseguirem sair e entrar no Drift. Então, eles são parados lá. Ela veio para cá, para a Abso do Station, para tentar conseguir recursos, dinheiro e equipamentos para voltar para a nave dela, que ainda ela é esse Trenódia, a Trenódia Sem Fim, e recuperar a nave dela. Você acha que esses ossos que ela está procurando vai dar para reconcertar a nave dela? Hum... Eu olho para o mercenário e pergunto... Você está morto, por acaso? Eu não, chefia. Os meus amigos estão, eu acho. Tem um cara todo metralhado pelas armas da Bazaia. Essa mulher era um hipócrita, então... Aparentemente, ela só gosta de trabalhar com pessoas mortas, mas... Você me parece bem vivo. Como dizem, né? Se você não tem um morto, caça com um humano mesmo. Exato. Bom, eu acredito que, por mais macabro que isso pareça, a nave deles usa ossadas como combustível. Eu dou de ombras, assim. Isso é possível? Me parece absurdo, mas... É o que tu taca voando, mas vocês podem rolar um misticismo aí, se vocês quiserem. É, essa parte eu acho que é comigo. Deixa eu ver. É, acho que você tem. Você provavelmente tem misticismo. Misticismo, misticismo... Aqui, misticismo. Bem, o que vocês sabem é que algumas naves são tecnológicas. As naves de vocês são altamente tecnológicas. As naves eoxianas, elas são mais mágicas e tecnológicas. Então, essas ossadas devem ser parte de algum ritual macabro, necromântico, para dar poder para a nave. Então, isso aí provavelmente bateria, digamos, para o ritual, basicamente. É, é. Uma nave que voa com osso. Pois é, cara. Isso parece fisicamente impossível. É, é um ritual, cara. É uma magia. Eles vão fazer uma magia lá para impulsionar a nave. Então, o osso faz parte do ritual da magia, sabe, as ossadas. Nisso, vocês vêm chegando uma issoc e alguns membros da guarda da cidade. É aqui mesmo, senhores. É aqui mesmo. Um grupo de pessoas vêm aqui e me expulsaram aqui. E ela chega, olha a horta assim, sabe. Tem granadas jogadas aqui. Ah, então, parabéns. O povo não tem. Eu já enterrei. Talvez um pouquinho de punha aí. O que aconteceu? O que aconteceu quando vocês estavam aqui? Onde estavam aquelas pessoas malditas? Só restou aquele ali. Aí ela aponta para um mercenário. Aparentemente, um morto-vivo estava liderando um grupo de mercenários em troca de ossos para usar como combustível para a sua nave do seu planeta de mortos-vivos. Vocês estavam junto deles? É isso? Vocês acabaram com eles? É isso? Isso mesmo. Paravilha. Muito obrigado, senhores. Ela desce a escada rapidinho, vai até o mato, tira uns pedaços de planta e entrega para vocês. Tome! Para vocês! Muito obrigado! Vocês ajudaram bastante! Eu sou aqui para ajudar vocês! Certeza? É muito bom! Podem pegar! Eu pego. Alguém vai pegar porque senão eu vou. Eu vou pegar. Ela entrega para todos vocês. Eu... Tipo... Eu pego... Mas eu ainda fico pensando que seria ter mecido o melhor crédito na minha cabeça. E vocês, depois disso, as autoridades locais prendem esse último membro da gangue aí. Vocês voltam para a Abstone Station, reportam o encontrado para o Capitão de Ventura para vocês. E ele fala que agora que sabemos que essa nave, a Trano Dia sem fim, de onde vieram nossas plaquetas, nossas insígnias, temos que ir atrás dela. E agora, neste momento, é o momento que a gente troca de jogadores, basicamente. Então, quem quiser jogar... Manda um barra de jogar. Oi? Eu já estou feliz, então acho que eu posso sair. Manda um barra de jogar. Então se porventura não tiver pessoas suficientes para jogar, e muitas vezes enquanto está jogando, fique à vontade. Mas vamos ver se tem pessoas para completar aqui. Obrigado.